Bom dia a todos. Convido o Silvio, secretário de saúde, a participar da mesa. Fernanda, administradora da Santa Casa, também ocuparam a mesa. Por favor. Declaro aberta a audiência pública da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2021. A Dilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca o presidente Alexandre Pereira, vice-presidente Nilza Maria dos Santos Godinho e o membro Valdinei Aparecido Mariano Franco, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte, para audiência pública da saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, que será realizado na data de hoje, 3 de fevereiro, às 9 horas, na Câmara Municipal. Convido o Silvio, secretário de saúde do município, a iniciar a explanação. E ao término, fica aberto para as perguntas e questionamentos. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, Thaliane, providora da Santa Casa, Neisa. Pessoal da vigilância, bom dia a todos. Pessoal do Conselho de Saúde também, bom dia a todos. Vamos começar com a parte financeira, que a gente tem os dados aqui no quadro. Alexandre, alguém pode vir, por favor? Irani, você não vai abaixando aqui para mim, por favor, os slides? Ah, estou mexendo por lá? Aqui no primeiro slide eu vou falar os números mais importantes, tá? A arrecadação do município aqui embaixo, se vocês olharem. 103 milhões, 030, 859 e 39. Pode passar, por favor. Vamos já para o próximo slide, no último, por favor. Aí fica mais visível. Mais um, por favor. Isso. Isso a gente tem que mostrar a porcentagem do orçamento utilizada no município. Foi 26,69 da orçamento do município. Despesas de saúde, 41 milhões, 557, 589 e 29. Agora pode passar para a apresentação do que foi realizado, por gentileza. Silvio, bom dia. Só pedir uma... Como está sendo transmitido, é só especificar o período certinho, de que data, que data, só para o pessoal entender. Certo. Essa é a apresentação do terceiro padrimestre. Tá. Eu vou ler só os números finais, gente, para não ficar muito maçante. E depois, qualquer dúvida, a gente abre para perguntas, tá? Vamos lá. Procedimentos de enfermagem. Foram 5.283. Procedimentos médicos, 515. Procedimentos. Procedimentos entre visita do municiliar, do médico, viricação de pressão arterial. Foram 802 visitas. Vou falar o que a gente tem hoje de equipe profissional no ambulatório. Auxiliar administrativo 1, enfermeiro 1, clínico geral 3, oftalmologista 1, ortopedista são 2, urologista 1 e cardiologista 1. Total de consultas médicas desse quadrimestre, 4.306 consultas. O oftalmologista foram 777, ortopedia 1.711, urologia 797, cardiologia 1.772, urologia cirúrgica 12 procedimentos. Foram 9.375 consultas nesses últimos quatro meses. Procedimentos ortopédicos foram 160 procedimentos. Agora é o programa hiperdia, que é o controle de hipertensão arterial. O total de procedimentos do hiperdia foram 21.413 procedimentos. Programa de saúde da mulher foram 3.821 consultas nesses últimos quatro meses. E procedimentos no programa da saúde da mulher, 2.335 procedimentos. Programa de saúde da criança foram um total de 4.842 atendimentos. Procedimentos foram 152 exames do pezinho e 9 recoletas do pezinho. Isso que é realizado pela Santa Casa, tá gente? Programa de saúde bucal. Foram 2.932 procedimentos. A gente tem um programa de saúde bucal na Vila Moraes. Foram 240 atendimentos. 210 no leites. 246 nos Correias. 196 no Luz. E 240 no Megia Russo. Farmácia Municipal. Foram 22 mil receitas atendidas. E alto custo 3.804. Aqui tem um programa de controle de prevenção de diabetes. Eu vou falar o valor total. 318.939 comprimidos. 1.330 frascos. E 254.740 unidades. Programa de saúde da criança. Foram 1.053 frascos. O programa de saúde mental. 765.368 comprimidos. 328 frascos. Medicamentos da saúde da mulher. Anticoncepcional oral. 828.000 cartelas. 828 cartelas. Anticoncepcional injetável. 1.374 ampulas. E preservativos. 1.800. Agora na clínica médica. Os medicamentos. 484.062 comprimidos. 1.381 tubos. 86 envelopes. E 2.081 frascos. Vamos para o serviço nutricional. A gente tem uma nutricionista. E os pacientes atendidos foram 354. Serviço social de saúde. A gente tem uma assistente social. Mais uma estagiária hoje lá. Que está ajudando também. Que ela não consta aqui. Tá. São. Foram 919. Visitas da auxiliar. Aqui são os agendamentos. São as vagas que a gente teve. Cedidas pelo Estado. Esse. Quadrimestre. Uma. Vocês veem aí. É uma grande demanda nossa. É a neuropediátrica. A gente não tinha. Eu acho que quase um ano. Nenhuma vaga. Liberada para o Estado. Graças a Deus. Essa semana começou a atender. E nós temos 30 vagas por semana. Foram duas de catarata. E quatro de urologia. Amiditu. Vocês querem que eu fale por especialidade? Ou te podemos passar? Pode passar? Vagas ofertadas para piedade pelo Amiditu. Foram 310 nesse quadrimestre. Aqui tem os procedimentos, tá? Que foram feitos. Amid salto. Foram 54 vagas. E 83 exames. Amid sorocaba. As consultas foram. Um total de 416. Exame. Foram um total de 441. CHS. Seis procedimentos. Totalizando 128 atendimentos. Exames. E raio-x no total foram 183. Atendimentos no BOS. Foram 83 atendimentos. Exames. Foram 176. O Adib de Atene. O Hospital Regional. Foram 55 atendimentos. Santa Casa de Tu, 12. E 109 exames. E a Santa Casa de Piedade. Foram os exames pactuados. 400 satom. 200 otorrinos. 120 vascular. Totalizando 1.101 exames. Em Cor não tivemos consulta. Mamografia na Santa Casa de Sorocaba, 172. O Hospital Regional Novo. Tivemos 18 cateterismos. E 20 oncologia. Transporte da Saúde. Se são os veículos que nós temos hoje. O local que nós fazemos as visitas, Jaú. 6.798 pessoas transportadas. O SAMU. 504 atendimentos. Vamos passar para notificações aqui da vigilância. Epidemológica. Foram 173 notificações. E notificações entre Covib e Febra Amarela. 3.411. Vacinação. Foram 6.768 vacinas. E mais alguns outros procedimentos que estão aqui. Abaixo. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Entre ações e procedimentos. Você quer que eu liste um por um, Alexandre? Você acha que da vigilância é interessante? Ou pode ser o total mesmo? Pode citar? Ações da vigilância. Denúncias recebidas, 175. Denúncias realizadas, 163. Licenças, 49. Renovação de licenças de estabelecimento, 89. Alterações de dados de estabelecimento, 16. Via rápida. Licença presencial, 58. Sistema de análise de água, proágua, 56. Baixa na responsabilidade técnica, 6. Assunção de profissionais em estabelecimentos, 9. Baixa de empresas, 5. Equipe de estabelecimento, 6. Cadastro inicial de equipamentos em estabelecimento, 4. Visitas em casas de orientações da DENG, 1948. E mutirões da DENG em orientações, 1.400. A DENG em pontos estratégicos, 128. Avaliação de densidade larvária, 500. Visitas em imóveis com cidades especiais em obra, 32. Bloqueios contra criadoros, 1.356. Notificações aplicadas em estabelecimento, 23. Autos de infração realizados em estabelecimento, 5. 62 cães capturados. 10 gatos. Castrações realizadas em cães, 98. Castrações realizadas em gatos, 54. Animais doados, 5 gatos. E 49 cachorros. Análise de artópolis capturados, insetos e escorpiões. Sucém, 3. Encaminhamento do cérebro para o Instituto Pastor, 2. Raiva positivo, foi 1. Auto de penalidade de inutilização, 16. Historia de clínicas de reabilitação, 6. Carteira de saúde, foram 88. Para alimentos agendados e alimentos que compareceram, 72. Fechamentos de clínica clandestina, 1. Visitas de equipe do Estado, foi a captura dos morcegos, foram 2 do EDA. O Ambulatório de Saúde Mental, total de atendimentos, 1.176. Foram feitas 278 visitas domiciliares, 3.335 atendimentos no CAPES. Entre outros atendimentos, internações, 8. Passa distribuídos, 96. Marmitex fornecidos, 2. São 1.504 pacientes cadastrados no CAPES hoje em tratamento. Agora eu vou falar um pouquinho da estratégia de saúde da família dos morais. Foram 3.250 atendimentos, 1.058 atendimentos de enfermeira. Foram um total de 4.461 atendimentos. Aí, marcadores. Nós tivemos gravidez abaixo de 20 anos 3, RN, baixo preço zero. Ospatrizações, 19. Número de famílias cadastradas no bairro 1.055, totalizando 3.250 pessoas que são atendidas pelo posto. Foram realizadas, entre enfermeira, auxiliar, médico e ACS, 1.651 visitas. Agora, no bairro dos Correias. Vocês querem que eu vou falar os médicos que a gente tem lá? Tem o ginecologista quinzenal, pediatra quinzenal, clínico geral três vezes, o dentista quinzenal, enfermeiro 1, enfermeiro, dois auxiliares, sete agentes comunitários e um servente de limpeza. Nós temos 2.319 pessoas cadastradas no bairro dos Correias. São 767 pessoas atendidas. Consultas médicas, 1.520. Procedimentos entre consultas, 840. Procedimentos de enfermagem, 6.925. Foram realizadas 2.520 visitas domiciliares. O bairro dos Leites. Nós não temos um clínico lá. O médico pediatra é quinzenal, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, cinco agentes comunitários e um auxiliar de limpeza. Atendimento entre médico e enfermeira foram 140. 810 atendimentos. Visitas domiciliares, 3.461. Atendimento do Sarapuí e dos Luzes. Lá nós temos um pediatra quinzenal, um enfermeiro uma vez por semana, um auxiliar de enfermagem, um dentista quinzenal e um servente de limpeza, que é todo dia. Foram um total de 400 consultas. Procedimento no bairro do Sarapuí foram 1.480. No Miguel Russo. Lá o médico do mais médico. Tem um médico generalista quatro vezes na semana, um pediatra quinzenal, um dentista quinzenal, cinco agentes comunitários de saúde, auxiliar de enfermagem eu tenho um, técnico de enfermagem um, enfermeiro um, servente de limpeza três vezes na semana. São 2.902 consultas médicas lá. Total de atendimento médico-enfermeira, 4.790. Foram 3.486. 1.822 consultas domiciliares. No bairro dos Godinhos, eu não tenho clínico, eu tenho um pediatra quinzenal, o ginecologista quinzenal, a nossa enfermeira, ela está afastada, eu tenho dois auxiliares de enfermagem, cinco agentes comunitários e um servente de limpeza. São 726 famílias atendidas, com 1.922 pessoas cadastradas no nosso posto. Atendimento médico-enfermeira, 579. Atendimento de procedimentos, 3.358. Pulei aqui, perdão. Visita domiciliares foram três. Auxiliar de enfermagem, visitas 22. Acesses visitaram 2.839. Médico fez 17 visitas, 2.831. Unidade básica de saúde da Bateia. Lá eu não tenho clínico, eu tenho um ginecologista quinzenal, um médico pediatra quinzenal, uma enfermeira uma vez por semana, um auxiliar de enfermagem e uma servente de limpeza duas vezes na semana. Atendimento médico-enfermeira, 1.243. Procedimentos de enfermagem, ao total, 593. Eu queria ressaltar aqui que a gente terminou, mas para esses dados dos postos, a gente vê a necessidade da colocação dos médicos diários. A gente vê pelos números, os postos que têm o atendimento, com o clínico e com as mais especialidades, o número de pessoas que são atendidas. E a gente, fortalecendo o posto, a gente vai conseguir diminuir o atendimento, tanto da Santa Casa como do ambulatório. A gente vê que o posto, sem o médico todo dia, ele não funciona. Isso aqui a gente já conversou nas outras reuniões, foi feito um estudo, né? Então, foi solicitado que cada posto hoje, que não é atendido por um médico, a gente vai fazer um concurso público para chamar que todo posto tenha o clínico todo dia na semana. Porque só assim a gente vai conseguir desafogar a saúde aqui de piedade. Obrigado. A gente está aberto para a pergunta. Vamos lá, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa audiência pública, o vereador Alexandre, os meus demais colegas. Gostaria de cumprimentar também o secretário da Saúde, Silvio, o pessoal da Santa Casa, o pessoal da Prefeitura, o pessoal do Conselho de Saúde, os funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Bom, Silvio, eu anotei algumas coisas aqui. Começar por esse último assunto. A gente debateu, de fato, nas outras audiências públicas dos outros quadrimestres. E ficou... É notável a questão da necessidade de médicos. Você bem frisou aí. Então a pergunta é quando vai ser feito o concurso? Qual a previsão, a expectativa aí dentro desse concurso dos médicos efetivamente começarem? Porque eu verifiquei aqui, é uma... até foi objeto de requerimento dos nossos vereadores aqui, eu fiz um deles. Só o bairro dos Correios e Miguel Russo, que tem clínico. Isso. Bairro dos Leites, Sarapuí dos Luz, Godinhos e Bateia, sem clínico, tá? Isso. Tem pediatra quinzenalmente e alguns enfermagem quinzenalmente também. Exatamente. Então a pergunta é em que data o concurso vai ser aberto? Caio, a gente teve uma reunião logo no começo do ano com o pessoal do RH e com o jurídico e financeiro. O que foi solicitado para a abertura de concurso de nós da saúde, né? Para viabilizar. Foram os médicos para que a gente cubra todos os postos. A reposição de alguns médicos que nós perdemos no ambulatório, né? Tanto pediatra como clínico geral, né? Enfermeiras hoje de oito horas, porque a gente tinha concurso de seis horas. Então, às vezes, a gente precisava de duas enfermeiras para fechar um plantão num posto, né? Auxiliares e técnicos de enfermagem para que a gente componha ou pelo menos o atendimento básico, né? Eu não vou precisar para você de cabeça o número agora, mas a Laura falou mais ou menos uns seis meses o procedimento total, né? Para que a gente tenha esses médicos aí. Agora, depende muito da parte da prefeitura, né, Caio? A gente faz o pedido, a solicitação, cobra e agora as coisas têm que acontecer. Mas, como nós conversamos várias vezes, o Geraldo já também, uma coisa que a gente fala há muito tempo, a necessidade dos médicos nos postos. Farmacêutica, antes nós tínhamos três, duas, uma de quatro horas e uma de oito. Nós fizemos o processo seletivo, então nós estamos com duas farmacêuticas e duas farmacêuticas de período integral e uma de quatro horas. A nossa intenção agora, voltando os médicos, a mudança da farmácia, organização lá, a gente voltar à distribuição nos postos de saúde com medicamento. Ok, obrigado. A minha outra pergunta é em relação, só para confirmar, então você falou de concurso público, então a intenção da administração é efetivar médicos em concurso público, não é a intenção da administração terceirizar esse serviço, correto? Isso, os médicos mais, as especialidades mais simples, que são clínico geral, pediatra, a intenção é a gente conseguir no concurso. As especialidades que realmente piedade não acaba não atraindo, que é um neuro, um médico mais especialista, um cardiologista, um urologista, a gente não tem plano ainda de abrir o concurso. Caio, só para complementar a sua pergunta e eu não perder a minha nada, Silvio, é evidente que a gente teve, devido ao Covid, várias ações do município, questão de, inclusive, principalmente de repasse, seja para Santa Casa, seja ações do município do Covid, o PA Covid, que nós tínhamos até o momento, esse impacto financeiro no município implicou de alguma forma para que nós, para essa ausência de médicos no momento, ou uma coisa não é relativa à outra? Sim, até brinquei com a Laura, eu vou fazer o pedido dos sonhos, que seria uma ampliação muito boa no nosso quadro de especialidades, mas, infelizmente, o impacto financeiro dessas ações e mais o resto, a carreta é a gente ter o pé bem no chão para que essas ações sejam tomadas e a gente consiga cumprir. Não adianta eu chegar a prometer que vão ter um monte de médico aqui para vocês e realmente a gente não ter viabilidade financeira. então foi bem pé no chão esse pedido mesmo, Alexandre. Graças a Deus nós conseguimos agora umas especialidades para o município, que é o neuroinfantil, que a gente nunca teve. Agora são 30 consultas semanais, psicólogo e psiquiatra infantil. São especialidades que a gente fala há muito tempo, com o serviço celular. Silvio, só um pouquinho. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Eu queria fazer essa pergunta, então vamos só fortalecer. Uma das minhas perguntas seria essa. em relação aos profissionais aí, psicólogo infantil, psiquiatra, entre outros, que é a necessidade de muitos, muitos anos da cidade. Então é isso que eu ia te perguntar para você explicar, até para a população entender, como que está, se está tudo certinho, estão contratados, que parece que o psicólogo infantil já está atuando no CAPES, né? É isso? Isso, isso, Ney. Na verdade, a equipe toda já está funcionando, né? Foram contratados um neuroinfantil, neuroinfantil, são 30 consultas, dois psicólogos e um psiquiatra. A gente está levantando, primeiro, a demanda da central de vagas, Ney, que a gente tinha uma demanda lá, principalmente de neuro, de quase dois anos, né? E muita demanda também do conselho tutelar, que você sabe, que você participou, que era um pedido muito antigo deles. Então a gente está suprindo essa... Deixa eu até reforçar isso. Na verdade, a minha preocupação, em especial com o psicólogo infantil, entre outros profissionais infantis, é justamente pela dificuldade, pelo meu trabalho como conselheiro tutelar. Não tinha, a gente tinha muita dificuldade em estar encaminhando a criançada para esses profissionais. Quem acabava acumulando todas as consultas era o Ian, que é o psicólogo do CREAS, entre outros aí, né? Sim. Sim. E foi com a ajuda do conselho, né? E da promotora, doutora Paula, que a gente viabilizou esse atendimento, né? E eu acredito que a demanda agora vai ser bem cumprida. Os profissionais, por enquanto, estão divididos entre ambulatório e CAPS, mas a intenção agora, a gente acabou com o gripário, do aluno ambulatório. Vamos esperar, mas pelo menos esse mês, para ver se não vai ter que montar, como se comporta a pandemia, né? E caso não, se Deus quiser não precisar voltar com o gripário, a gente vai reformar aquela ala do ambulatório, para ter aquela primeira aula que vocês conhecem da administração do ambulatório, seja toda voltada para a criança. Pediatria, ATO, psicólogo, neuro, né? Um dos objetivos nossos também, com a mudança da farmácia, é que toda a parte da farmácia onde é hoje, a farmácia hoje do ambulatório, ela se torna uma sala de vacina, né? Porque o nosso problema é, a gente tem um problema de espaço no ambulatório. A farmácia hoje, a gente tem mães com crianças de dois meses, elas ficam muito concentradas no ambulatório, né? Então, agora, a nossa intenção, a sala de vacina ser disponibilizada onde é a farmácia, hoje no ambulatório, para ela ficar um setor mais tranquilo e mais cômodo para as crianças. Senhor Caio, pode voltar. Perfeito. Eu acompanho o trabalho da vigilância, né? A gente tem conversado, na vigilância sanitária. A gente sabe dos desafios e de tudo que é necessário para que a gente possa evoluir. Uma dúvida que eu tenho em relação ao número de multas aplicadas, se foi aplicado a multa, porque, assim, eu faço muitas denúncias de averiguação de maus tratos de animais. e eu vi que tem um volume bem grande aqui, ou seja, muita gente também faz. E aí, eu gostaria de saber se foi aplicada alguma multa e para a gente entender como é que está sendo tratada essa questão, porque eu recebo o retorno da vigilância, das denúncias que eu faço, né? A vigilância me dá esse retorno, mas a maioria das denúncias que eu faço, por exemplo, tem tem resolução. A vigilância vai lá, notifica o proprietário, o proprietário adequa o que é necessário em relação ao animal. Mas a gente sabe que alguns tutores não adequam e aí eu gostaria de saber se foi aplicada alguma multa para a gente entender como é que está sendo tratada essa questão. Caio, eu vou pedir para a Fernanda, que é a diretora da vigilância, responder, se pode responder, Fernanda, por favor. Pode vir aqui, por favor, Pedro. Caio, ela vai dar os dados mais atualizados, tá? eu gostaria de aproveitar, enquanto ela está se dirigindo para responder, eu gostaria de aproveitar, que essa questão tem sido uma questão muito complicada no nosso município, eu não sei se vocês viram recentemente, até viralizou um vídeo de uma pessoa abandonando um animal de um carro, né, e isso tem acontecido diariamente no município. É muito difícil identificar que nós não temos câmera de segurança do município, e mesmo que tivesse também, a gente tem muito abandono na zona rural, em lugares emos, afastados, abandonados, e é uma prática nefasta e que precisa de punição, desde que a gente consiga identificar. O ano passado teve um caso também que foi famoso, que foi a própria polícia militar que encontrou alguns cachorros aqui no Parque da Torre, um local que encravado no centro da cidade, né, alguns filhotes que foram abandonados ali, e que nós tivemos uma situação de maus tratos de um cachorro que o canil resgatou na Vila Mâncio e que ele veio a óbito, aliás, a vigilância, a meu pedido, pelo menos, ela resgatou alguns animais e que infelizmente vieram a óbito, animais que tem tutor e esses tutores precisam ser responsabilizados, porque é um absurdo as condições degradantes que os animais são tratados por algumas pessoas. Então a gente precisa de punição, o apelo que eu faço, eu tô junto, eu tô dando suporte, vou fazer o que for necessário e a gente precisa também que a administração seja firme nessa questão, porque maus tratos é crime, o ano passado a lei federal foi endurecida, aumentou pra cinco anos de prisão a questão dos maus tratos e a gente precisa que seja endurecido. E esse caminho começa com a conscientização, primeiro, e depois com a punição, porque quando você não pune os maus, você automaticamente tá punindo os bons, as pessoas que lutam pela causa animal, então a gente precisa que haja realmente punição, a gente precisa de registro de boletim de ocorrência pra essas pessoas que deixam os animais morrerem por maus tratos, por condições inadequadas de higiene, de alimentação, enfim, a gente precisa, é esse o apelo que eu faço. Obrigado. Bom dia a todos. Respondendo a pergunta do doutor Caio, alguns casos, inclusive aquele da Vila Mâncio que o doutor nos encaminhou, ele já tá em processo, foi realizado o processo de boletim de ocorrência e a gente já passou pro setor jurídico pra que haja o processo, devido ao processo legal. Com relação às multas, a minha equipe, ela não consegue fazer multa, justamente porque os meus supervisores sanitários, eles não são, eles são cargos comissionados como supervisores sanitários. Então, eles não podem aplicar multa. Então, nessa parte, nós estamos prejudicados por enquanto, por enquanto, né? Mas há algumas questões de que nós conseguimos identificar os donos já passam por processo de boletim de ocorrência e judicialização. Então, existem alguns casos, sim, inclusive aquele da Vila Mâncio, que foi um caso que o animal foi a óbito. Com relação àquele que viralizou, não conseguimos identificar a placa de carro, né? Pra gente poder tomar alguma atitude. Visto que, é aquilo que eu sempre falo pro doutor, antes a vigilância sanitária, ela tinha um dia que ela separava pros maus tratos. A cada 15 dias, a gente realizava os maus tratos. depois passou pra ser uma vez por semana e agora é praticamente todos os dias. Ou seja, é uma equipe reduzida que eu tenho licenças de funcionamento, maus tratos, clínicas terapêuticas, comunidades, asilos, farmácias, supermercados, bares, pra fazer e mais a demanda dos maus tratos que não dá pra esperar. Tem situações que não dá pra esperar. Então, assim, é muito complicado. O meu espaço de canil é um pequeno, eu não tenho como resgatar todos os animais que estão semidomiciliados, não tenho. É humanamente impossível e inviável, mesmo porque a função do canil é pra castração de cães e gatos. Não tenho nenhum gatil. Quando vocês vêm lá na mídia, ah, precisa colocar gato, eu não tenho onde colocar gato, eu ainda não tenho onde colocar gato. Existe um projeto, sim, da gente criar um gatil, criar um espaço pra colocar animais de grande porte, mas é tudo que vai ser verificado todo esse ano e peço até auxílio e ajuda dos nobres vereadores. Mas é isso, doutor Caio, a gente ainda está prejudicado em algumas situações. Nossa lei é muito antiga, muito antiga, precisa de novas adequações. Eu sei que existem leis estaduais, leis federais que podem nos auxiliar, mas a nossa lei municipal em suma é muito antiga e precisa de novas adequações em todas as áreas, tanto em animais grande porte, pequeno porte e com relação, como eu falo, em relação à multa, nós estamos ainda prejudicados. Tá, obrigado, Fernanda. Eu gostaria, então, de... Saiu. Oi, pode falar, né? Só uma dúvida que a Fernanda falou, desculpa, até te interromper, eu tinha até conversado com você no ano passado sobre aquela situação dos cavalos lá, perto da DR lá, que direto eles estão lá em cima, aí você tinha falado também da questão dessa quantidade de pessoas reduzidas, né, de funcionários, mas como que é, mas a quantidade é essa mesmo, a demanda que é muito grande ou precisa ser contratado mais profissionais, A demanda é enorme, a demanda é enorme, eu tenho, esses fiscais, eles estão há 23 anos na vigilância, e a cidade ampliou, os serviços ampliaram que são, que precisam... Mas então precisa ser contratado mais pessoas, então, já que... Precisa contratar, mas já está no projeto, já está no, já foi solicitado, e uma das primeiras coisas que vai acontecer vai ser isso, tá, mais dois fiscais... Mas aí você, você fala que está no projeto, mas a feitura tem alguma data, alguma coisa, porque tem alguns assuntos que parece que vai, vai, eu digo também, estou falando em relação a outras áreas, tá? Não, subimos essa semana, mais um pedido, posso depois, se vocês quiserem ir lá, eu mostro para vocês, solicitando novamente a contratação, né, porque o ano passado nós estávamos prejudicados por causa da lei, agora já pode, então... Essa é a minha dúvida. Isso, já vamos poder realizar, inclusive amanhã, assume mais um agente de combate a endemias. É legal. A nossa equipe está ficando bem, bem, assim, bem, completa. Agora só faltam os fiscais sanitários. É, a gente precisa de um concurso público mesmo, para concursar fiscais, para todas as áreas, inclusive, para vigilância sanitária, para que eles possam aplicar a legislação em relação aos animais de grande porte, de cavalos, até veio uma legislação aqui, mas assim, teve um parecer contrário da Procuradoria Jurídica nossa, porque isso, animais nas vias, o Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê, então, só que aí é um outro problema, que nossos agentes de trânsito que teriam que multar, identificar, mas aí não passa só por isso, passa pela apreensão, pelo local de guarda, desses... O transporte do animal, o transporte do animal, nós não temos, e ele, se for fazer, é muito caro, uma média de 200, 250 por animal, então, não tem como, não tem, nós temos que ter uma estrutura para poder fazer da forma correta, né, e vamos, estamos prevendo tudo isso já, já, é uma conversa que a gente já tem, já faz um certo tempo, até já converso bastante com o doutor Caio sobre isso, um gatil, um anexo no canil, fazer um gatil, a gente já tem um projeto, conversei com o doutor Alessandra até por esses dias, e a gente já viu local para construir essa sala de gatil, que não precisa muito, ter uma sala ampla, e tem que ter todo o aparato para os gatos, e tem que ser quente numa época de frio, né, então, assim, não é muito o que precisa para o gatil, só que hoje, agora, nesse momento, eu não tenho onde pôr gatos, os nossos cães são muito bem cuidados, são muito bem tratados, quem conhece o canil municipal, vê qual é a estrutura que ela tem, o que ela fornece, o que ela oferece, é de primeiro mundo, é uma coisa espetacular, só que, assim, o que as pessoas têm que entender? É que é para castração de animais errantes, semidomiciliados, e que os donos são com vulnerabilidade social, né, então, existe todo um percurso para se chegar na castração, né, e, assim, só que nós ampliamos a quantidade, nós temos um TAC de muitos anos que foi feito com o Ministério Público, que era de 30 castrações por mês, a gente faz 70, 80 castrações por mês, é muito, a gente quase que triplicou, o valor duplicou, triplicou, e fora, assim, espinho de uriço e outro, amputações, atropelamentos, a gente tem várias coisas, só que são para cães errantes ou semidomiciliados, os cães de rua, tá, e... Perfeito, era isso, então, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Fernanda, vereadora Maria Vicentina, gostaria de colocar alguma coisa? Bom dia a todos, bom dia ao presidente da mesa, bom dia a demais nobres, as pessoas que estão presentes e os que nos assistem. Toda vez que a gente participa de uma prestação de contas, é óbvio, prestação de contas é o que vai justificar todo um trabalho desenvolvido desenvolvido nos últimos quatro meses, especificamente, né, agora, esses últimos quatro meses do ano 2021. A minha observação, eu vou fazer uma observação e uma observação técnica, tá, eu não, eu não tenho elementos para fazer uma análise qualitativa desses números. Olha, foram tantas consultas, foram tantos medicamentos, eu quero saber a evolução, como é que faz, como que a gente pode fazer isso, um comparativo com os outros quadrimestres. então, eu vejo que nós colocamos os números, mas eu não tenho elemento para avaliar se isso foi bom, se isso está merecendo uma ação em cima. Talvez, para vocês que estão envolvidos totalmente no processo, possam falar. E percebo também, aí é mais um um elemento para uma ajuda, uma reflexão. A questão da organização de todo esse processo. Olha, já pedi, já encaminhei, eu quero mais médicos, eu quero isso, e eu gostaria de saber o que tudo isso está sendo proposto, se existe um plano estratégico, estratégico quando, onde que serão colocados, qual vai ser o recurso, se tem esse recurso disponível, se não tem, porque é óbvio, quem não quer colocar uma equipe, quero perguntar que setor da prefeitura também não existe déficit de funcionários, então, eu vejo que a prestação de contas é assim, foi feito isso, 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 isso. Quero, eu quero, nós estamos pedindo, gente, tudo é planejamento, e o ano começou e nós não sabemos quando, olha, as pessoas sabem que se os núcleos que já existem, existem espaços físicos bem estruturados na zona rural e nós não temos o essencial ali que é o profissional e que tudo isso pode ajudar o atendimento, desafogar o atendimento na porta da Santa Casa, o mesmo atendimento na própria, no ambulatório médico. Percebo também que eu quero até fazer um pedido, olha, se a gente começar a andar muito com os assuntos, a gente vai ter que voltar um pouco e tal, para poder atender até as perguntas. eu percebo que muitas ações são tomadas no improviso. Muitas vezes nós somos aí, olha, improviso, vamos contratar um serviço agora para atendimento e daí vamos colocar no ambulatório médico que foi esse último e que eu estive lá e conversei uma mistura de gente que ficava, olha, vai atender aqui, não, daí quem está com Covid passava no meio do pronto atendimento e etc. Esse improviso nós não podemos mais tolerar, por isso que existe um plano, vai ser assim, vai ter um espaço para as emergências, vamos ver o setor aqui, setor ali, de onde que vai tirar aqueles valores. Essa, então, é uma observação, eu não sei, gostaria muito que vocês aproveitassem e apresentasse também, já que é prestação de contas, mas coloque no papel a projeção, o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje? Talvez uma projeção. O que mais eu faço aqui, uma observação? Eu não vi os números relacionados à fisioterapia, ser prestação de serviços de fisioterapia. estou encaminhando um ofício porque houve uma uma reivindicação, eu recebi uma pessoa que está fazendo reivindicação nos serviços de fisioterapia, é um fisioterapeuta contratado, tudo certo, etc, mas o volume é imenso, hoje existe uma demanda muito maior, os serviços de fisioterapia, eles não têm aquele atendimento como deveria, terceirizado, mas como isso está sendo terceirizado, qual é o contrato, quantos pacientes são atendidos, qual é a lista de espera, certo? Com relação a psicólogos, que a gente fala muito em psicólogos, psicólogos infantis, eu gostaria aqui nesta audiência pública lembrar que existe a possibilidade, aí não pertence à área da saúde, mas vem para auxiliar a área da saúde que o próprio, o novo Fundeb permite a contratação de profissionais dentro da educação, isso já vai facilitar, uma vez identificado o problema de muitas crianças dentro da escola, isso já tem um encaminhamento, aí então é na verdade um lembrete que nós estamos fazendo para psicólogos e etc. A pergunta que fica eu acho que vocês depois podem responder, como que ficou o contrato, foi renovado com a Santa Casa, nós temos aí grandes preocupações, a Santa Casa atende sim a nossa população, pelo menos aí nos serviços que ela oferece, complexidade, eu não sei se é média complexidade, exames e etc. Eu acho que a gente poderia caminhar nesse sentido, eu não vou tocar no assunto da parte de vigilância dos animais, eu acho que aqui já foi muito bem respondido, eu voltei só na parte do zero médicos, falta aqui, falta ali, e nós sabíamos que lá tinha médico, e por que não tem agora? Então vamos planejar, vamos explicar e vamos comparar também o ano, como que foi essa evolução. Obrigada, e na verdade eu estou fazendo só essas, no sentido de querer ajudar, quem não quer uma saúde, uma saúde que venha, a gente não vai conseguir o ideal, você sabe, todos nós sabemos, mas nós queremos sim o essencial, o básico. Obrigada a todos. Silvio, se me permite, é só para explanar a minha opinião, que fique bem claro, como profissional da saúde, como atuante, como na linha de frente, bem observado, precisa sim ser feito, se houve melhora em relação ao passado, se houve melhora, se está em falta, onde é que nós precisamos melhorar, onde é que precisamos atuar mais, isso sem dúvida é uma boa observação. Então, eu tenho uma frase que fala, os números falam. sem dúvida e eu tenho para mim, ele está falando pouco, eu estou constatando o último quadrimestre, mas ele não fala para mim ali, olha, melhorou. Sem dúvida, temos certeza que, acredito que o Silvio também acha que é uma boa ação e para a próxima audiência pública, eu tenho certeza que será apresentado. Em relação ao improviso, é óbvio que planejamento é fundamental, mas é importante ressaltar que nós estamos falando de Covid. E como é que você se planeja no Covid? Quem planejava a terceira dose da vacina ou a segunda dose? Quem planejava as novas ondas, a segunda, terceira onda? Quem é que planejava? Quantos hospitais e campanhas foram abertos e fechados depois? Ah, houve improviso? Houve planejamento? Não, é Covid, o Covid é improviso, o PA Covid lá embaixo, de fato, houve uma mistura, mas nós não temos espaço, não temos estrutura física, nós não temos estrutura no município. Se nós não tivéssemos aquilo, eu imagino a situação da Santa Casa nesse momento, nesse mês de atendimento. Mas eu fiz... Não só para complementar, então assim, é óbvio que precisa ter planejamento, é óbvio que precisa ter médico em posto de saúde, isso é fundamental, se não tiver médico no posto de saúde, o posto de saúde praticamente as suas ações são mínimas, mínimas. mas é preciso colocar a pandemia sim, levar em consideração que a pandemia trabalhou demais essas ações. Agora, nós estamos no novo ano, tenho certeza que em novas ações, até por conta da lei, que nós não temos mais, vamos conseguir ter várias ações. Mas é preciso considerar sim a pandemia, que não é simples trabalhar com uma pandemia. Covid, quem garante que está diminuindo? quem garante que daqui a pouco não está maior? Quem não vê uma nova onda? Enfim, é só um esplanamento aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho. Deixa eu só complementar, por favor, a fala da vereadora. então, vereadora, infelizmente, esse primeiro mandato que nós tivemos aqui, a gente viveu de Covid, né? Foi o que o Alexandre falou, foi tudo no improviso, o ambulatório era o melhor lugar, mas não era, não tinha onde colocar, tivemos que fazer. E o que eu falo, eu acho que o que nós, a cidade, e o que a Santa Casa fez em relação à pandemia foi excelente. Nós tivemos uma vacinação excelente, né? A Santa Casa, do porte da nossa cidade, a nossa Santa Casa foi a única que teve UTI, a única, né? Tivemos diversas reuniões, apesar das pessoas falarem que a relação é ruim, eu acho que na pandemia nós tivemos diversas reuniões com a Santa Casa, o trabalho deles foi excelente, a hora que se precisava eles prontamente abriam o leito, fecharam o leito, nessa segunda onda que fizeram uma reunião, Thaliane e Fernanda, vamos abrir mais leito, foi aberto. Infelizmente, o Covid não tem como planejar, né? O ano passado não pudemos abrir concurso. O doutor Cláudio, eu converso muito com ele, a pediatria, há quantos anos se não se volta um pediatra lá? Há muitos anos, né? A lista de espera hoje da pediatria, eu converso com o doutor Cláudio, a gente está para quatro meses, né? Eu acho que o planejamento que a gente tem agora é o básico, é o que eu falo para o Geraldo, eu converso muito com o Thaliane, com a Fernanda, aí a gente fortaleceu o posto, né? Com o básico. E aí a gente começar a pensar no a mais. Dinheiro não tem, Vicentino. O ideal de saúde, se fosse por mim, piedade tinha mantido a UTI. O último dado do Thaliane é R$ 500 mil mensais, mais ou menos para a gente manter cinco leitos de UTI, né, Thaliane? R$ 500 mil. O governo vai pagar R$ 600 por leito por dia? Onde vem esse dinheiro? Não tem. O ideal não tem. Infelizmente, nesse ano, o planejamento não teve. Quantas ações nós tivemos que fazer, mudanças de lugar de vacinação, vacinação, segunda, terceira dose, veio a segunda onda, o gripário agora, graças a Deus, o protocolo do Ministério de Saúde mudou, né? Então, a gente está conseguindo levar porque, no começo, todo mundo queria testar, né? E a gente vê que, nesse período de pandemia, os insumos somem. Para vocês terem uma ideia, o PCR, a gente estava comprando a R$ 19,00. Na segunda onda, foi para R$ 100,00 cada teste. Então, uma caixa que era R$ 200,00, foi para R$ 1.200. Então, complicado, né? Mas, assim, o que eu falo muito, o planejamento, que tem que ser feito, o básico, hoje em dia, é a gente fortalecer a vigilância. A vigilância, há muitos anos, não foi suprida de funcionários, né? A gente tem uma defasagem muito grande. Então, é que nem eu comentei com vocês, eu fiz uma lista dos sonhos. E aí, eles tiraram a lista de mim, né? A prioridade nossa são os postos de saúde e fortalecer a vigilância por enquanto, né? E, se Deus quiser permitir o Geraldo apoiar, eu queria também fortalecer a saúde bucal do município, né? Eu acho que a gente atende muito pouco a população com os nossos postos. Nós temos cadeira de dentista em todos, né? Você vê a Bateia. A Bateia é um outro ambulatório. Se nós conseguimos fortalecer, por exemplo, a Bateia, que tem tudo, a gente desafogaria tanto aqui, tanto a Santa Casa. E essas ações que a gente tomou de mudança de local de transporte é para enxugar mesmo o ambulatório. O ambulatório é muito antigo, ele não comporta o porte da cidade, né? A gente entra lá, um lado é transporte, outro é farmácia, todo mundo para fora. Então, a intenção nossa com a realização da farmácia é centralizar o estoque, né? A gente tem um problema que a gente tem quatro estoques de medicamento, então, às vezes, o funcionário sai daqui para ir na Bateia buscar medicamento. Não dá, a intenção é essa. Então, eu concordo que tem planejamento e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente vai estar muito melhor do que está hoje. Só para complementar, por favor, eu não fiz crítica à ação tomada, muito pelo contrário, precisava de uma ação. E só para complementar, para mim, improviso, a gente sabe que poderia ter existido lá em 2019, quando ninguém sabia nada de Covid, né? Veio a segunda onda em 2020, mas nós estamos em 2021, passamos o ano todo cuidando de Covid. Mas alguém sabia da Omicron? Oi? A Omicron, alguém sabia? Não, ninguém sabe nem as próximas, mas nós temos já. Não, mas nós temos experiência e conhecimento. Você tem, você cuidou, você sabe... Sim, Vicentina, mas o que houve? Por que houve desligamento de vários hospitais de campanha? Isso não estamos falando de município, estamos falando no Brasil. É, eu sei. Todo mundo acreditou-se que era o fim, Mas você já sabe o que você fazer para isolar, para separar, tudo isso sabe. Sabe quando você tem estrutura. Quando você tem estrutura, quando você tem prédios, físicos, você sabe. Agora, quando você não tem, é o improviso, não tem jeito. É isso, obrigada. Não é crítica, é pelo contrário. É só uma observação que eu fiz. Bom dia a todos. Já falaram, eu esperei o Silvio falar, foi ótimo. Louvo, o trabalho de vocês, Silvio, numa época de pandemia, tudo é diferente. O improviso, planejamento é primordial, mas o improviso se faz presente na vida da gente. só uma palavrinha aqui, como, como o piedadense, eu digo, de coração, é pela dificuldade de se conseguir as especialidades na zona rural, Silvio. Pelo menos, um clínico geral mantendo todo dia, um só, já fazia diferença. porque temos um pediatra num bairro, no outro não tem. O clínico, o paciente chega, ele quer o médico. É como antigamente, só existia o clínico. As especialidades, a gente vai atrás, busca, nós temos referência, Sorocaba, mas não faltar na nossa cidade, na zona rural, o clínico geral. é o médico do povo, ele precisa estar presente. Você chegando num postinho, não tem médico, mas tem um clínico geral sempre, o povo já está satisfeito. A gente quer demais, mas não temos infraestrutura para isso, meu Deus do céu. Tudo requer muita verba, é difícil. então é só isso que eu queria dizer, que existisse sempre um clínico em cada bairro. Não precisava mais especialidades, o custo-benefício de um clínico seria muito maior se tivesse especialidades e não o clínico. Sim, muito. Então é isso, eu falo porque tenho experiência, fui secretária da saúde e num município pobre como Tapiraí, e eu sei a dificuldade que é não ter médico. É o que o povo grita, Silvio, todo dia, não tem médico, não tem médico, é isso, só isso. Obrigada a todos. Chuco, eu concordo plenamente com você. É o básico, é uma coisa que esse ano nós temos que realizar, é o que está no planejamento, a minha vontade da secretária de saúde, a gente ter pelo menos um clínico em cada posto, um enfermeiro, eu queria saúde bucal também, voltar com a distribuição dos medicamentos, isso é o básico, isso aí já conforta, já tira a pessoa de ter que vir no ambulatório ou na Santa Casa, então esse é o prêmio ideal, concordo com você plenamente, é o nosso pedido desse ano, é isso. Obrigado, Chuca, continuem abertos as perguntas aí para o secretário. Eu tenho pergunta para o Silvio ainda, Xandinho. Silvio, só para resumir para a população, para aqueles que nos acompanham, minha pergunta é relacionada aqui ao projeto de lei, que agora é lei, sobre a lista de espera. Eu apresentei o ano passado aqui na Câmara, um projeto de lei, onde pedia para que a Prefeitura atualize no site oficial é a lista de espera, aliás, que ela possa estar divulgando no site oficial do município, a lista de espera para diversos tipos de consulta com a qual as pessoas estão aguardando há muitos anos. Para quê? Para que isso seja transparente, para que quando a pessoa quiser saber, digamos assim, quando é a vez dela, ela vai poder estar vendo isso aí no site da Prefeitura sem precisar estar vindo aqui. Pessoas que se deslocam dos sítios para vir até a cidade, muitas vezes, só para fazer isso, não vão precisar estar vindo mais. Olhando no site vai poder estar vendo como que está a lista. Aí eu queria saber como que está, Silvio, essa questão, porque eu já fui, até agradeço aos vereadores que aprovaram aqui por unanimidade o projeto, e agora o prefeito já sancionou, já é lei, é a lei número 4723, de 30 de 11 de 2021. Gostaria de saber como que está para que isso seja divulgado, se já está em andamento, qual que é a situação? A gente conversou bastante disso, logo que foi aprovado, a gente fez um estudo junto com o Wagner Luciano Central de Vagas, até você vai conhecer, hoje a gente tem na Central de Vagas 25 mil procedimentos entre consultas e exames. E aí, pelo projeto de lei, a gente teria que também dar o feedback do que aconteceu na consulta. então nós conversamos com o nosso TI, a gente ia precisar de oito pessoas para fazer essa atualização. E tem outro problema, que a gente não conseguiu chegar numa conclusão de como vai ser feito. A Central de Vagas, como você viu, ele tem um médico regulador. Às vezes sempre chega um vereador ou outro, poxa, Silvio, estou com um caso grave, aconteceu alguma coisa, o que é feito? O Marcos Mano, que é o regulador da vaga, ele força, ele pede prioridade, e a nossa dificuldade é como que eu vou explicar isso num processo. Nós entramos em contato com uma cidade que você me passou para o Wagner, eles usam um programa que faz o gerenciamento total das vagas, e a gente está fazendo uma cotação com os outros dois programas. Voltando no que a Vicentina falou, os dados hoje da saúde, em termos de números, eles são muito difíceis de serem dimensionados. o nosso programa ele não é específico. Relatórios, porcentagens, diferente do programa da Santa Casa, o programa da Santa Casa ela consegue referenciar essa diferença para você de um ano para o outro, especialidades que tem mais, porcentagens, o nosso programa não. Como eu comentei na última audiência, a gente termina um contrato com a empresa acho que em março, se eu não estou enganado, e a gente vai contratar um programa específico para a saúde, que quando você me perguntar o que a gente evoluiu, por exemplo, de pediatria, eu consiga tirar um relatório para você e que te quantifique, que aí ficaria certa a porcentagem do serviço que cresceu ou não, para nós gestores como ferramenta de trabalho é muito importante, até já citei em outras áreas aqui. A Andreia fez uma apresentação de um programa de um estudo dela, enfermeira nossa, do câncer, e 46% dos adultos de piedade hoje morrem de câncer de estômago. Nós não tínhamos esse dado. O que eu acho que o gestor tem que ver com as informações? Vamos fortalecer o exame de colonoscopia. É isso. Para quê? Para baixar esses dados. Mas, Vicentino, hoje é muito difícil quantificar para você em números. A intenção é a gente ter esses programas mais modernos, voltados para a saúde. Eles fazem a gestão de estoque, números, relatórios, inclusive faz a gestão que o Ney colocou, que eu acho que é muito interessante você saber a posição. Só que ainda nesse programa não tem como quantificar também quando acontece a intervenção do médico. Às vezes chega um paciente com câncer. Você tem que dar prioridade para ele. E o médico regulador da vaga tem intenção. Então, é isso que a gente tem que estudar. como que vai ser divulgado isso? Porque, às vezes, o munícipe olha a lista e eu sou próximo da lista e nisso entra duas pessoas na frente. Como que a gente vai explicar para o munícipe o que é a emergência? Como que a gente vai explicar isso num relatório? A gente está pulando a vez dele. Nesse projeto dessa cidade, eles ficaram de mandar para a gente. hoje, com os funcionários que eu tenho, se eu não informatizar, é inviável isso. É inviável. Porque, além de todos esses procedimentos, pelo projeto de lei, eu tenho que falar o que aconteceu na consulta do paciente. Você imagina, todos os AMES, CHS, eu tenho que ter um feedback do que aconteceu. A gente conversou bastante isso, eu expliquei para você. eu só acho que eu só vou conseguir te atender agora com a mudança do programa. Porque, do jeito que é hoje o sistema e você viu o CROSS, o CROSS não emite relatório, você abre por especialidade. Eu consigo ver que eu tenho mais de 24 mil vagas desaguardando, mas eu especificar a ordem de cada vaga é muito difícil. Mas, nós vamos tentar com o programa novo. Certo. Teve só mais uma pergunta, mas só aí, já afirmando isso, então a intenção, mais uma vez, do projeto de lei, que agora é lei, é transparência e facilitar a vida das pessoas. Claro que não é uma coisa simples de implantar, isso aí leva um pouquinho de tempo, mas também a hora que for implantado vai facilitar muito a vida das pessoas, que tem muito gasto, muitas vezes são pessoas de idade que tem que se deslocar até a cidade, de ônibus, na maioria dos casos, então vai melhorar muito a vida das pessoas. Então é importante, mesmo que leve um tempinho, que ele seja feito. Agora, outro assunto aqui, a segunda pergunta, em relação ao CAPS. Eu tive uma conversa no ano passado com o vice-prefeito, com o Reinaldo Correia, que eu estive visitando lá, até que eu cheguei a falar com você em uma outra audiência, um dos motivos era a questão do carro, para ficar disponível lá para os funcionários, os profissionais do CAPS estar usando. Até teve dois episódios que aconteceram, onde eu tive que pegar um rapazinho que tem dificuldade, eu levei ele com o meu carro para tomar a injeção, porque senão ele poderia surtar no outro dia. Tinha acontecido aquela vez e aconteceu de novo, e nessa segunda vez eu encontrei o Reinaldo Correia, vice-prefeito, lá no CAPS. Então, qual foi a promessa dele, aliás, em promessa, ele disse que estaria acontecendo, que o carro, ele estaria conversando até com você, que o carro passaria a ficar lá no CAPS, à disposição do CAPS, e também sobre uma reforma geral no CAPS, daí, em relação a esses dois assuntos, o carro e a reforma no CAPS, porque a gente percebe que está bem deteriorado lá a estrutura, né? É, Ney, a reforma, ela já está sendo cotada mesmo, realmente tem um vazamento muito grande no CAPS, em umas paredes, a gente vai reformar mesmo, isso com certeza, e o carro, ele já tem, Ney, né? O carro só não dorme mais no CAPS, mas o CAPS tem o motorista. Às vezes, de emergência, eu não consigo atender mesmo, porque o CAPS, Mas esse carro, eu vou explicar, Mas ele não pode ficar lá no CAPS, esse carro, à disposição? Não tem motorista lá. Mas e por que que não tem, não dá para contratar o motorista? Se não tiver o motorista, não adianta. O motorista, ele fica fazendo, o carro fica no ambulatório, e o motorista faz o serviço do CAPS. O que que é o serviço do CAPS? Ele atende todas as residências terapêuticas, todas as consultas, saídas que tem, o carro do CAPS faz, internações, então, às vezes, vai para Peruíbe, o carro do CAPS, fazer internação, você sabe. Precisa de uma emergência? Não tem. A gente tem que acionar outro carro. Então, são nesses casos, mas o CAPS tem um carro, que ele faz todo dia, as residências terapêuticas, internações, inclusive, está fazendo uma internação hoje. Só que se você ligar hoje, agora, precisa de um carro de emergência, ela não tem. Mas em questão do motorista, por que que o CAPS não tem motorista? Porque o motorista fica na base. O motorista fica na base, fazendo o serviço. Porque, segundo o que a gente esteve conversando, tem situações que surgem assim do nada, são surtos de paciente, e que tem que ser rápido a ação, né? Então, isso que eu estou falando para você, mesmo se eu tiver um carro com o motorista lá, tiver uma emergência em Peruíbe, o carro não vai atender. Então, você precisaria ter um carro para fazer isso, e um de emergência. É bem complexo. É inviável, né? Normalmente, quando necessita, ou é a ambulância do nosso que vai, às vezes, a Santa Casa também encaminha, né? Mas, numa emergência, realmente não tem. Mais alguma pergunta para o secretário? Não? Podemos, então, dar continuidade aí com a Santa Casa, então, Fernanda, né? Obrigado a todos. Obrigado, Silvio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Silvio, pelo esclarecimento. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos fazer a explanação aqui, então, do terceiro quadrimestre de 2021. Primeiro, vamos começar com todos os procedimentos que a Santa Casa fez. Então, em número de consultas no pronto atendimento foram 23.363, 16.463 medicações. Tivemos 243 consultas cirúrgicas, 254 consultas de otorrino, 138 consultas de vascular, 4.160 consultas de pediatria e 1.214 consultas de gestantes. Das internações que a gente tem na Santa Casa, 394 de clínica médica, 156 de obstetrícia, 31 de pediatria e 102 internações de cirurgia geral. Dos procedimentos que é realizado na Santa Casa, nós tivemos 5.673 raio-x, 413 ultrassom, 4.220 fisioterapias, 612 tomografias. Essas fisioterapias que a Maria Vicentina perguntou são esses números aqui. Número de partos. Nós tivemos 41 partos normais no quadrimestre e 104 cesáreas, sendo 11 curetas. Aqui é um pouquinho de todos os procedimentos que a gente faz e que a gente faz o levantamento deles. Então, se vocês quiserem saber quantas suturas tiveram, quantas mordidas de cão, quantos ferimentos por bala, picada de cobra, a gente consegue explanar tudo aqui para vocês. Não vou entrar em detalhes, se vocês tiverem alguma pergunta, depois a gente volta. Aqui um pouquinho do demonstrativo financeiro da Santa Casa. Então, tudo que a gente teve de receitas, tanto de entrada do pronto-atendimento, maternidade, internações e cirurgias, UTI, leitos respiratórios e tomografia. Nós tivemos a receita no quadrimestre de 6.764, 601,60 e todas as despesas, as despesas médicas, recursos humanos, material e medicamento, gêneros alimentícios, material de consumo, entre outros. 7.224,780 e 76. Então, nós tivemos um resultado no terceiro quadrimestre negativo de 460,179 e 16. Com relação ao UTI no mês de dezembro, nós terminamos o contrato no dia 22 de dezembro e nós não utilizamos todo o dinheiro. Então, nós temos um valor aqui embaixo que vocês vão ver, de 42.763 e 24 para ser devolvido à prefeitura. Nós já fizemos um ofício no dia 11 de janeiro, solicitando como que a gente pode fazer essa devolução, mas ainda não tivemos resposta. Aí, um pouquinho aqui no finalzinho, é tudo que a Santa Casa injetou de recurso próprio. Aí, essa é a apresentação da Santa Casa, se alguém tiver alguma dúvida. Os contratos? Aí, os contratos novos foram renovados ontem, até maio, até 3 de maio de 2022, tanto o pronto atendimento quanto a maternidade. Oi, Fernanda. Obrigado. É só falar qual que foi o reajuste desses contratos? Qual foi o reajuste? Isso. Em relação ao contrato anterior? No total, esse ano, 25%. 26,5. Qual que é, senhor? 26,5. 26,5, então, foi o reajuste esse ano. Ok. Está à disposição, se alguém quiser perguntar, Fernanda. Eu gostaria de, em relação a... A gente viu que foi pactuado e somente até maio, né? Então, tem uma outra questão que a gente debateu nas outras audiências públicas, que é em relação à ortopedia. A gente viu que os contratos de pronto atendimento, eles têm sido, e, mais uma vez, foram renovados por um curto tempo, né? E a gente sabe que a questão da ortopedia é pronto atendimento, porque o ambulatório tem o serviço de oferta ou o serviço de ortopedia regular, mas a questão do pronto atendimento. Aí é uma pergunta, acho que mais possível, mas é porque está ligado à Santa Casa. o que vai ser decidido em relação a isso? Porque, como o contrato foi prorrogado somente até maio, a gente não sabe como que vai ficar. É preciso entender, nessa questão da ortopedia, que ainda não existe, se vai ser implantado, se vai ser na Santa Casa, se vai ser no ambulatório. Esclarece para a gente, por favor. Licença, Alexandre. Então, Caio, não foi pactuado a ortopedia, o Taliano e a Fernanda levantaram os custos, são 30 mil, né, Fernanda, por mês, mais ou menos, 32 mil. 32 mil. Primeiramente, nesse contrato, a gente não tinha viabilidade financeira da Prefeitura, junto com o aumento. Ficou decidido que no próximo contrato se sentar, ver como as coisas estão e, se possível, a implementação. Ortopedia, a gente tem no município, que é a eletiva, né, o sonho nosso, que acho que ficaria espetacular, seriam os ortopedistas na Santa Casa para tratarem as emergências, né, mas nós não tivemos viabilidade financeira disso, né. No próximo contato, agora em maio, vamos sentar novamente, se tiver disponível um caixa, vamos fazer sim, tá, porque é primordial esse atendimento, mas agora não tem. Tá, então não houve disponibilidade financeira para contratação, para pactuação, né, na verdade, quem dá oferta esse serviço é o, a Santa Casa e a Prefeitura ainda não tem condições de atender, porque teria que montar esse serviço do zero, né, que o serviço de ortopedia envolve todo o complexo hospitalar, né, é, bom, a gente está vendo aí que não temos garantia de como ficará o pronto atendimento, então, acredito que esse é um tema que vai ser debate das próximas audiências públicas de saúde, tá, em relação ao reajuste que foi dado, o secretário bem frisou aqui, citou até alguns exemplos do aumento do custo dos insumos, né, isso reflete não só no ambulatório, como na Santa Casa e qualquer serviço de saúde, então, eu acredito que essa, essa pactuação foi dada em relativo ao aumento natural, que foi muito bem explanado por todos aqui, que acomete o poder público e as instituições que prestam esse serviço, tá, é isso, obrigado. 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 Eu quero agradecer a Fernanda, né, pela, por me fornecer também esse dado da fisioterapia, mas eu gostaria de também colocar uma discussão aqui, fazer uma pergunta para o Silvio, que eu acho que não foi perguntada ainda, sobre a contratação aí dos serviços de ambulância e como que vocês estão prevendo aí, como vai ficar toda a estrutura que nós tínhamos, né, as questões e com os próprios motoristas e etc. Se poderia colocar isso para a gente? Obrigada. Bem lembrado, Vicentina. Na verdade, a gente mudou a base do transporte, né, a demanda de transporte no município aumentou muito, a nossa frota é muito antiga, né, a manutenção é quase diária, tem dia que quebram cinco carros, você já passou por isso, os prefeitos passaram. Nossa intenção era, vai ser a contratação de duas ambulâncias com motorista, uma para servir o ambulatório e uma para ajudar na Santa Casa, certo, e as vans que fazem a hemodiálise. Muito se falou de tirar o salário dos motoristas, de forma nenhuma. O contrato, ele vai continuar, ele vai dar base de transporte até o hospital. Toda parte de buscar os pacientes nas casas vai ser usado. Então, assim, os motoristas não vão perder, né. O que que é a nossa preocupação? Hoje, quando quebra uma van, por exemplo, da hemodiálise, a gente não consegue, às vezes, consertar no dia. Então, vira uma bagunça, né, você tira carro daqui, tira carro dali, a gente teve o Covid, né, nesse tempo, então, muitos pacientes com carros separados, né. Então, a intenção é o quê? Que eu terceirize pelo menos essas duas ambulâncias, porque terceirizando, quebrou o carro, a empresa tem que colocar, né. Então, a ideia é o quê? A gente tem uma ambulância dessas terceirizadas na Santa Casa para ajudar, porque, às vezes, quando quebra a ambulância deles, que é nossa responsabilidade, às vezes, a gente demora para consertar ou para colocar outro lugar. Então, a intenção é a gente melhorar o transporte dos pacientes, né, de forma nenhuma a gente vai tirar os motoristas, não é, por quê? Porque eles vão ter que levar os pacientes da base, que é hoje, ali atrás da prefeitura, ali do ambulatório, para casa, né. Então, e assim, a van da hemodiálise é um carro que não pode parar, né, são três turnos de segunda a sábado. Então, assim, se quebrar uma van, a intenção da terceirização é que a gente substitua essa van na mesma hora, né, e trazendo o quê? Um conforto para o munícipe. A gente, às vezes, pega, vai pegar paciente 10, 20 quilômetros de terra, né, então o carro, infelizmente, não aguenta. E com a terceirização, a ideia é essa, né, mas de forma nenhuma é tirado, vai ser tirado o serviço dos motoristas. Obrigada. Fernanda, continua à disposição, se mais alguém tiver perguntas. Alguma colocação a mais, Santina? tranquilo? Oi? Alguma colocação a mais, alguma coisa que a gente precisa perguntar? Nós estamos aqui só reforçando a questão da contratação de um psicólogo pelo Fundeb que a gente sabe que pode. A gente já conversou e ele está solicitando que a gente volte a discutir isso. Obrigada. Sendo assim, obrigado, Fernanda. Ok, Bernardo. Só título de curiosidade, no próximo, no primeiro quadrimestre de 2022, vocês querem que a gente traga um comparativo com o quadrimestre anterior? Seria importante, seria importante, foi uma excelente ideia, foi importante. Obrigada. Bom, sendo assim, agradecer mais uma vez aos colegas vereadores, né, o Silvio esteve à disposição, Fernanda, Thaliane, provedor da Santa Casa, demais equipes aí, funcionários da Santa Casa e a todos que nos acompanharam através das redes sociais. Não havendo mais nada a ser tratado, então agradeço mais uma vez a presença de todos. Bom dia e encerro a audiência. A mover o seu Estado. Agradeço mais uma vez